Meu caro José Almir, bom dia. Eu vou mandar essa mensagem gravada. Primeiro, para eu ficar à vontade para dizer o que eu estou pensando. E depois para ficar registrado. Primeiro dizer que eu estou com saudade de me encontrar com vocês. Aqui está tudo bem, sob controle. Mas o que eu quero abordar consigo hoje. Já que você chegou a me convidar para a reunião da Associação Comercial. É sobre a Associação Comercial. Eu estive recebendo visita de uns empresários da Paraíba essa semana. E já na semana passada eu fui lá para tomar pé como é que estava o ambiente. Já achei o ambiente decaído. E cheguei a conversar com a moça que tomava de conta. Porque eu pretendia levar a pessoa na sala do presidente. Onde tem os retratos. E lá encontrei uma sala abandonada, empoeirada, com fios no chão. E eu narrei isso para a pessoa. Dentre outras coisas que eu procurei a moça lá. Porque eu queria apresentar a associação. A gente quer apresentar da melhor maneira possível. Pois bem. Aí na terça-feira eu fui lá fazer uma visita com o cidadão. E continuava a sala dos presidentes. Sei lá como é que pode ser chamada aquela sala. Onde tem as fotos. No mesmo estágio. E não tinha um só material para os empresários levarem. Seja de dados da cidade, seja dados econômicos. Qualquer coisa. De feiras. Nada. Nada. Absolutamente nada. E então fomos lá. Para início, eu desci da caminhonete com o empresário. E entrei lá dentro. E dei uma volta para mostrar o auditório que estava fechado também. Quando saímos da frente do auditório para nos dirigir à caminhonete que estava lá dentro do pátio da associação. Tinha um ladrão dentro da caminhonete já. Procurando mexer. Que quando nos viu, saiu apressado. Entrou no carro do parceiro. Saiu cantando pneu. Graças a Deus não levou nada não. E então eu fui atrás das imagens das câmeras. Eu vim conseguir à tarde. Não é? Mas não é isso que eu quero contar. Quero contar é dar. Associação Comercial. Depois daquele episódio. Fomos lá para o centro de convenções. E lá mais uma vez fomos atendendo por uma ou outra mulher que demonstrou que não tinha absolutamente nada. Para apresentar para as pessoas que eu estava visitando. E chegou a dizer que nunca houve reunião da Associação Comercial com essa diretoria. Pronto. Aqui eu paro apenas para dizer do meu sentimento. Você deve imaginar como é que está. Do estágio de abandono que está a Associação Comercial. Apenas eu queria deixar você a par dessa situação e que você saiba do sentimento de tristeza que eu fiquei de ver a Associação Comercial abandonada. Até lugar para dar acesso a ladrões. Para roubar carro. Um grande abraço e toda a discussão para a gente conversar.